Presto um pouco Tocando, vibrando, os amigos me chamando Já sabem que eu vou, eu não me acho Elas que tão procurando o WhatsApp Tá voltando, estourei no Instagram Tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema, então é hoje Eu chego amanhã Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Tô solteiro, quero namorar Namorando, quero que solteiro Se é pra mal sair dos parceiros Eu escolho o que chama mineiro Eu não me acho Elas que tão procurando o WhatsApp Tá voltando, estourei no Instagram Tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema, então é hoje Que eu chego amanhã Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Tô solteiro, quero namorado, tô solteiro Namorando, quero que solteiro Se é pra mal sair dos parceiros Eu escolho quem chama mineiro Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis Tô solteiro, quero namorar Namorando, quero que solteiro Se é pra mal sair dos parceiros Eu escolho quem chama mineiro